Olha que bacana, um sistema de vídeo monitoramento do aeroporto aqui de Piracicaba ampliará a segurança para toda aquela região. A implantação do sistema de vídeo monitoramento do aeroporto Pedro Morgante irá ampliar a segurança em toda aquela região da cidade, de acordo com o seu diretor, Marcelo Craide, indo além dos 380 mil metros quadrados de sua área. Uma vez que os equipamentos são de longo alcance. O sistema de vídeo monitoramento deverá ser implantado já no início do próximo semestre e será custeado com emenda parlamentar de 130 mil reais destinada pela deputada estadual professora Bebel, que entendeu a necessidade de melhorar a segurança do aeroporto, importante instrumento para ajudar no desenvolvimento regional. A solicitação do recurso junto ao mandato popular da deputada professora Bebel foi intermediado por Marcos Petri, que mantém relação com a direção do aeroporto, Pedro Morgante, que atualmente recebe cerca de 500 pousos e decolagens mensais. O sistema de vídeo monitoramento, que será instalado pela Guarda Civil Municipal de Piracicaba, já recebeu os 130 mil reais destinados pela deputada professora Bebel, conforme Marcelo Craide, é de longo alcance. Irá varrer não só a pista do aeroporto e também seus hangares, mas atenderá toda aquela região, inclusive com alcance para as regiões de Caterpillar e do bairro Monte Alegre, que ficam ali nas imediações. Temos trabalhado duro para manter o aeroporto Pedro Morgante mais seguro a todos os visitantes e, principalmente, as empresas que lá operam no setor aéreo. Uma de nossas maiores dificuldades sempre foi fazer a segurança da área total dos 380 mil metros quadrados, com uma limitação muito grande de funcionários. Quando meu amigo Marcos Petri me disse que estava tentando, junto à equipe da deputada Bebel, uma emenda parlamentar para a implantação do sistema de monitoramento por câmeras no aeroporto, confesso que fiquei surpreso, porque existe uma demanda enorme de emendas em diversos setores, apesar de nossa extrema necessidade. Hoje, venho aqui agradecer a confiança, em primeiro lugar, em nosso trabalho, e dizer que esse é um belo exemplo do dinheiro público bem aplicado, escreveu Marcelo Craide, agradecendo à deputada professora Bebel e todos que se empenharam para a liberação do recurso.